O prefeito de Maceió, Rui Palmeira, reinaugurou na manhã dessa quarta-feira a unidade de saúde Dr. Didmo Otto Kimmer. O posto, que fica localizado no Conjunto Carminha, no Benedito Bentes, recebeu reparos nas redes elétrica e hidráulica, pintura, substituição de portas e serviços de alvenaria e retalhamento. A reestruturação da unidade vai beneficiar moradores do conjunto e de outras comunidades do bairro. Durante a entrega da nova estrutura, Rui Palmeira conferiu de perto o trabalho realizado em cada setor do posto de saúde. Segundo ele, outras unidades serão inauguradas nos próximos dias. De acordo com o secretário municipal de saúde, José Tomás Nonô, a reforma foi realizada com recursos do próprio município. A diretora administrativa da unidade de saúde, Leila Marcolino, destacou a atenção da atual gestão do município com a comunidade do Carminha. Na verdade, mudou tudo. A cara da unidade, essa comunidade realmente é uma comunidade muito carente, carente de tudo, de todas as políticas públicas. E eu acredito que a saúde é o fator principal. Há um ano e oito meses, quando eu cheguei aqui na unidade, realmente a unidade estava carente desse olhar mais humano do poder público, que no passado não foi visto, o Carminha não é visto como uma comunidade boa, uma comunidade que existe pessoas realmente de bem, uma comunidade que precisa desse carinho, dessa humanização. E aí, quando eu cheguei, a doutora Luciene, que já era, então, diretora médica, vivia lutando aqui em busca de melhorias para a unidade. E aí, nós unimos forças e aí fomos em busca do secretário de saúde, fomos em busca do prefeito, fomos em busca da gestão, para que eles realmente olhassem para o Carminha no geral, né? Porque é muito importante também destacar que hoje a gente está aqui entregando a reforma que foi feita na unidade. Mas nós conseguimos trazer para o conjunto Carminha um conjunto de obras, um conjunto de melhorias, tá? Nós temos hoje aqui a reforma da unidade sendo concluída, a Secretaria de Infraestrutura está trabalhando na comunidade, a CIMA está trabalhando na comunidade, a ISLUM também, então, assim, é um conjunto de obras que, através desse chamado, que a direção da unidade, junto com o Conselho Gestor, que é formado pela comunidade, esse chamamento que a gente fez à gestão, ao prefeito, ao secretário, Então, se formou-se uma verdadeira força-tarefa, para que o Carminha fosse visto realmente com outros olhos. E hoje a gente está muito, muito feliz, porque a gente está vendo o início dessa realização. Valdir Ribeiro é morador do conjunto. Ele citou algumas obras de infraestrutura que o município executa na região. O secretário municipal de infraestrutura, Roberto Fernandes, também participou da reinauguração da unidade. Segundo ele, além de beneficiar os moradores do local, a reforma do posto vai melhorar as condições de trabalho dos servidores. ... muito satisfeita para almoçar a minha porta, é porque é um benefício que você traz para a população. Então, a população de Santa Cilha é confortável, inclusive, se tudo bem, para ser atendido, os propósitos salários da área da área que vieram, então, eles estão ganhos e até funcionando totalmente longo aqui, depois da reinauguração da unidade de saúde, o prefeito de Maceió, Rui Palmeira, foi ao conjunto 1º de julho para vistoriar as obras de pavimentação que o município executa em sete ruas. Acesse o maceió.al.gov.br para mais informações.